Galera, hoje eu vim trazer aqui pra vocês mais um vídeo, hoje falando sobre a incrível loja misteriosa que chegou pra gente E vocês já podem estar acompanhando aí, tá bom? E olha só que bacana, pessoal, temos algumas novidades, tá? E vamos falar primeiramente sobre a loja, que é o mais importante, galera Ó, antes de tudo, clica no comentário fixado que ele aparece sempre aqui na tela, vai lá, clica Garante recompensas, porque hoje, vai estar disponível apenas hoje, codiguinhos da loja misteriosa pra você, fechou? Então vai lá, garante, já faça parte aí pra você poder ganhar os codiguinhos das skins do samurai sem rosto E da kendoka sem, das almas, sem alma, sem alma, como é que é? Eu nunca lembro o nome dela, mas a gente vai descobrir agora, tá? E galera, enfim, me segue também no meu Instagram, ele sempre aparece aqui, cara Vai lá, faz parte do meu Instagram, nos stories eu sempre posto codiguinhos pra caramba pra vocês E vocês podem aí ficar por dentro, beleza? Então, cá estamos, novamente, tem meu Discord na descrição também Vai lá, faz parte do meu Discord, do meu grupo E é nóis, bom, vamos lá? Estão preparados? Vamos entrar agora aqui na loja misteriosa, meu parceiro E olha só que legal, olha só que bacana, cara Estamos aqui e eu vou tirar uns printzinhos aqui Porque sim, eu gosto sempre de tirar o máximo de print possível, tá? Olha só, vamos ver quanto de desconto que a gente vai pegar, galera Vamos ver se a gente consegue, imagina se a gente pega 100% de desconto, velho Não se imagina, 99% Caraca, ia ser muito doido, né? Então vamos parar agora aqui e vamos ver o quanto que a gente vai ganhar Chegamos a 90 e... nossa, mano 40, 50, 60... 60% de desconto É muito pouco, velho É muito pouco, velho Então, aqui está a skin do Samurai sem rosto, tá? A gente pode trocar, eu quero mudar Se eu quiser mudar, vai custar 10 diamantes, tá? Mas enfim, o Samurai e a Kendoka, galera Assim, ó, aqui eles postaram um vídeo muito legal Sobre a... sobre... promovendo, né, na verdade Essas skins da loja misteriosa Olha que bacana Aqui está o Samurai sem rosto E daqui a pouco vai aparecer a Kendoka Sem alma Da alma... como é que eu nunca lembro o nome dela, velho Mas enfim, está aqui Muito legal, vamos ver como é que vai ser Eu até colocaria a musiquinha, velho Mas eu não vou colocar porque eu tenho medo de o YouTube pegar, tá ligado? E não gostar Aqui está a Kendoka Caraca, mano, muito top a Kendoka, velho Meu Deus, mano Olha só que bacana Cá estamos, parceiro Vamos ver, hein Vamos ver, vamos ver Tá aí, olha só, o cabelo dela voando aço, né? Não fez sentido nenhum, mas tudo bem E galera, aqui está a Kendoka, cara Comenta aí o que você achou Se você curtiu Olha só que legal É um videozinho bem simples, óbvio Mas muito legal Eu preferi... qual que é a sua skin preferida, cara? Comenta aí qual que é a sua skin favorita Que eu quero saber, tá bom? É... a minha é a da Kendoka Sem dúvida... sem dúvida nenhuma, na verdade, cara É essa aí, tá? E olha só as regras da loja, galera Ela chegou e durante o período do evento Os jogadores podem entrar pelo pequeno banner No lobby principal Ou através do anúncio Os jogadores terão a chance De conseguir melhores descontos E itens especiais Após cada compra Os itens serão enviados diretamente Para o cofre do jogador Se houver algum problema Entre em contato com o SAC Que é o Serviço de Atendimento do Cliente, tá? Enfim... Muito legal Muito bacana, na verdade E quero que vocês comentem O que vocês acharam Se vocês já querem pegar aí Essas skins Teremos oito dias Para elas aqui, tá bom, galera? Temos o prêmio B e o prêmio A E, bom... Lembrando que o desconto é aplicado uma vez só E vai ficar na sua conta Ele não muda Seria muito legal se mudasse Porém, não vai mudar Tá bom, galera? Bom, temos aqui também Um novo token aqui, galera Chamado token Estrela da Noite Tá? E, infelizmente, se eu não me engano Esse token... Como é que a gente pega ele? Consegue o token Estrela da Noite No evento de recarga misteriosa E troque Tá? Enfim, você teria que fazer a recarga Basicamente é isso Tá? Você faz uma recarga misteriosa E você vai acabar Ganhando isso aí, tá bom? Olha só que legal Você vai recarregar 500 diamantes Você vai pegar um token da Estrela da Noite Isso é bem legal Bem bacana Porém, eu acho que não vale a pena Os emotes não estão tão legais assim Tá? Temos o emote do Sisley O tubarão bebê eu acho que até ok Tá? E o provocar... Não sei se isso é tão legal Mas, enfim Bacana de qualquer forma Comentem aí o que vocês acharam Se vocês curtiram Tá? E é nóis Beleza? Agora, por último, galera Eu quero falar pra vocês Que quem pegou os codiguinhos Aí, você que tá assistindo Até o final aqui Vai conseguir Vai saber como é que vai ativar Os codiguinhos Beleza? Que é bem básico Bem fácil É basicamente você fazer o seguinte Vira aqui, ó Vamos abrir o Google Tá? Inclusive, galera Eu sempre recomendo Alguns aplicativos Pra ajudar vocês Então Quando eu postar aí Pra vocês Por favor, baixem Façam parte Me ajudem pra caramba aí Tá? Enfim Você vai abrir o Google aí Ou o seu navegador Enfim No celular Ou no computador Tá? Eu tô aqui pelo emulador Então é como se fosse no celular E aqui você vai digitar o seguinte Reward.ff.garena.com Tá? Que é o site oficial da Garena Você escreve R-E-W-A-R-D .ff.garena.com Você vai entrar É bem fácil Todo mundo já conhece O reward.garena.ff.garena.com Enfim Aqui você pode entrar Com a sua conta do Facebook E em seguida Tá? Provavelmente você vai estar Com o celular assim Né? Vai aparecer essa tela aqui Tá? Se tiver com o celular virado Vai aparecer assim Enfim E aqui você vai digitar O seu codiguinho Tá? Galera Aqui o codiguinho Normalmente ele tem letras E números Pra você utilizar aí Então não se esqueçam Letra maiúscula E número E número também tem que colocar E é bem fácil São 12 12 letras E números Né? Caracteres É... Sendo todas letras maiúsculas E contendo números Tá? Eles vão aparecer Galera Todas as recompensas Que você coletar aqui Vão ir diretamente Pro Free Fire E depois vai aparecer Aqui em cima No correio Tá bom galera? Através dessa forma aqui Por exemplo De diamante Quando eu mando pra vocês Diamante Vocês pegam assim Tá? Ou até mesmo O que mais tem aqui Tokens e tudo mais Enfim Só que no caso Você vai receber as skins Da Kenduka Ou do Samurai Tá bom? Se você tiver sorte Vai ser as duas skins Tá bom galera? Então é isso aí Vamos lá Agora agradecer vocês aí Por ter acompanhado o vídeo de hoje Então deixem o like Se inscrevam no canal E ativem o sininho também Tá bom galera? Ó Beijão pra todo mundo Valeu Até o próximo E eu fui Lembrando que são 3 vídeos por dia Aqui no canal Então falou Tchau, tchau Tchau